Também sugiro que você conheça a nossa página do Facebook, no endereço facebook.com.br curso como estudar. É só colocar lá, método como estudar, que você vai encontrar a nossa página no Facebook. Finalmente, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal do Youtube. Basta pesquisar por como estudar Rubens Sampaio, como estudar Rubens Sampaio, que você vai encontrar a nossa página no Facebook, nosso canal do Facebook. E eu quero que você se inscreva, para que você consiga receber todos os nossos vídeos, às vezes diariamente, às vezes semanalmente, lá no nosso canal. Tá bom? E para encerrar, o nosso novo site será esse, como estudar para concurso, ou como estudar para concursos.com.br. Com S ou sem S, aqui no finalzinho, aqui no finalzinho com S ou sem S, você vai chegar no mesmo lugar. Como estudar para concurso, ou como estudar para concursos. Atenção, não é para, não. É para, para concursos. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, e até o nosso próximo vídeo.